Vamos lá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí, falar um bom dia geral para quem está aqui, Ana Caroline, professora Anne Kelly, ou Anne, no caso, professora Cristina, Dalva, Edilaine, Elaine, professor Jorge, Guilherme, Jussiara e Onita. Ligue os microfones aí, pessoal, bom dia, faz barulho aí, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Google Pesquisa, então Pesquisa Avançada do Google, que é uma das habilidades também que são pedidas, solicitadas no nível 2, principalmente no nível 2. Eu não lembro de, no nível 1, ter alguma coisa com relação à Pesquisa Avançada, eu acredito que só no nível 2 vai ter uma coisa assim, um pouco mais elaborada, mas também não é nada assim, nenhum bicho de sete cabeças. Por mais que a gente fale de, falar, professor, mas puta, pesquisar é um negócio tão básico, né, sabe, e colocar lá uma palavra lá e vir, enfim, mas existem alguns tipos de pesquisa que o Google, ele oferece, na verdade, que facilita muito a vida do professor, né, que são pesquisas mais específicas, que aí vai trazer um resultado muito melhor para você. Porque o grande problema que nós temos também, né, é que o volume de informações que nós temos hoje na rede é enorme, né, então você pesquisa lá, por exemplo, arroz com feijão, vai vir lá mais de um milhão de resultados, né, e você, como é que você se vira no meio de um volume tão grande? Então, existem algumas ferramentas dentro do Google que você consegue fazer uma, fazer uma bela de uma limitada, né, nesse volume de resultados aí, tá? E é isso que as habilidades do Google de nível 2 pedem para o educador, para ele poder mostrar como fazer essas pesquisas de uma forma mais eficiente aí, né, mais eficaz, na verdade, né, mais direto ao ponto, tá? Bom, o material eu já compartilhei com vocês aí, mas mesmo assim eu vou colocar aqui o link aqui no chat, para quem está chegando agora, tá? Com relação as inscrições do treinamento de hoje, no caso, né, eu não passei o Forms para vocês, porque ficou muito corrido, assim, exemplo de vocês, eu também tive uma semana bem atribulada aqui, para fechamento de nota, enfim, também cuidar dos alunos que retornaram, né, dos mortos também, para poder fazer prova, e véspera de prova me procurou para poder fazer aqui, então a gente teve uma semana bem corrida, né? Então, por isso que a gente não fiz uma divulgação tão ampla aí, mas, e eu consegui terminar, só para vocês terem ideia, terminei a montagem desse material ontem, ontem era, vou fazer o WhatsApp aí para vocês, acho que era uma e meia da manhã quase, né, que é a hora que eu tinha terminado de montar esse material aí. Se tiver algum erro, então vão me perdoando aí, porque, assim, fazer as coisas com sono não dá muito certo, não. Então, não recomendo. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós vamos falar hoje de Google Search, ou então Google Pesquisa, né, então algumas habilidades aí do, algumas possibilidades do Google de pesquisa avançado, tá? Aqui, né, para quem está participando a primeira vez, ou então para quem às vezes precisa, ah, qual que é o treinamento, qual que, o assunto que foi abordado, né, então tem aqui as duas playlists que estão aí no material também, esses links aí, que você vai direto para a playlist, então todo esse, tudo que eu gravo, todo treinamento que é feito aqui com vocês, ele é gravado, ele é divulgado lá no canal, tá? Então, vocês fiquem tranquilos que vocês não vão perder nenhum conteúdo, tá? Bom, gostaria de dar os parabéns aqui, né, para a professora Simone, que conseguiu a certificação de nível 2 dela, então, uma salva de palmas para ela, ela não está aqui, mas vamos aplaudir, depois ela vai ver a gravação. Parabéns! Parabéns! Arrasou! Então, ela conseguiu aí, né, o nível 2, ela está toda contente, ela me mandou WhatsApp, né, agradecendo, eu falei, meu, isso daí é mérito, é mérito de vocês, a gente é só ajudante só, a gente só pega algum conteúdo ali, dá uma juntada nesse conteúdo e passa para frente, né, então, a ideia é, 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 ajudar mesmo, e eu quero ver, pessoal, muitos aqui dessa sala, é, se certificarem também, tá? Entendam quando eu falo que eu quero que vocês se certifiquem, pessoal, não como uma cobrança, tá? É, porque às vezes fica aquele negócio de, eu não gosto dessa coisa de evangelização, sabe, de ficar, ai, o senhor vai ficar querendo me evangelizar, não, não, é para ser uma coisa natural, uma coisa, o professor André está rachando o bico aí, é, mas, é, tem que ser uma coisa natural, uma coisa que vocês busquem, sabe, porque senão fica o Júlio chato, ah, veio o professor falar de certificação, ai, meu Deus, atravessar a rua aqui, ai, meu Deus, será que ele me viu? Então, assim, é para ser uma coisa natural, uma coisa que ajude vocês, vai, é, vai valorizar, né, claro, o perfil profissional de vocês também, mas, é claro, ajudar vocês em sala de aula também. É, nós tivemos muitos professores aqui, acredito que vocês conheçam vários também, que no começo era até resistente com relação à tecnologia, né, mas depois que começou a utilizar, é, agora eu não vivo mais sem, né, você fala assim, meu Deus, se faltar internet aqui na minha aula agora, lascou, né, não dou aula, né, e isso é o meu caso, tá, então, já tive situações de faltar internet em sala de aula e eu ter que me virar ali, mas é uma coisa que facilita muito, né, a gente estava conversando ontem, só a título de curiosidade, acredito que vocês também já devem ter percebido, imagina a prova, a prova, aquele volume de impressões de prova que vocês tinham para as turmas de vocês, imagina um volume de papel que você imprimia, né, por exemplo, a gente tem turmas aqui com mais de 100 alunos, e cada prova aí, tendo aí 5, 6 páginas aí de prova, você multiplica isso daí o tanto de papel que a gente não economiza usando um forms, por exemplo, né, para picar prova. Então, é uma coisa assim que impacta muito até para o meio ambiente também, né, gente, a gente precisa se reinventar nessas coisas, né, porque haja árvore também, né, coitada das árvores, né, e isso impacta em aquecimento, enfim, então é uma coisa que melhora bastante a rotina do professor, né, beleza? Vamos lá. Então, recomendo a todos, né, também visitar o Teacher Center, né, coloque aí nos favoritos de vocês, para que vocês possam pesquisar sempre a respeito dos conteúdos que tem ali, que também ajudam bastante, né. Aqui eu tento trazer o que eu lembro da prova, na verdade, né, o que as habilidades que pedem na prova, né, então coisa muito mais específica e muito mais simples, assim, que vocês, vendo aqui esse treinamento de uma hora, assim, que é irrisório, na verdade, né, com relação à quantidade de tempo, para que vocês possam aplicar de fato na prova. Mas lá no Teacher Center, você vai encontrar mais materiais, vai encontrar relatos de professores, vai encontrar alguns questionariozinhos que vai ajudar você a se ambientar com o tipo de questão que cai na prova, de questão teórica, tá? Então, é bem recomendável fazer essa pesquisa aí, deixar salvo nos favoritos de vocês o Teacher Center, tá bom? É, professor André, exatamente, correção de prova também, né, é muito mais rápido, é instantâneo, né, você coloca lá no Forms, você já gera a planilha e já vai, sai fechando a nota já, né, então economiza muito essa coisa de você, até papel também, volume de papel, assim, na mesa, né, para poder ficar corrigindo, então é muito melhor, né. É, vamos lá, então, pessoal, partiu treino aí, é, vamos lá, degustação de questão teórica, então eu sempre trago aqui uma questão teórica, embora o nosso treinamento é que tem que ser prático, mas eu sempre trago para vocês aí o como que estão estruturadas as questões na prova, tá? Alguém se habilita a ler aqui? Júlio, como você botou aí o meu nome, eu falo. Tá bom, vamos lá, é mesmo, é mesmo. A professora Cristina precisa realizar as seguintes tarefas, coletar feedback dos alunos, criar um fluxograma das atividades dos alunos, analisar as notas dos alunos e criar uma lista de referências bibliográficas. Clique, arraste o aplicativo para ligar de forma correta a atividade que precisa ser realizada. E agora é pela professora Marli. Ai, caramba, tá vendo, sono, tá vendo? Vou te falar. Sem problema, você falou no início, não, eu compreendo perfeitamente, você preparou a aula muito tarde, isso é raul, mano, beleza. Mas é a Cristina mesmo, é você mesmo. Cristina, eu acho que o seu sobrenome, né, ou o segundo nome deve ser Marli, por isso, entendeu? Cristina, Marli. Exatamente. Eu também, pessoal, eu também colaborei ontem com a Estissona, eu liguei aqui para ele para pedir um apoio, eu estou fazendo um evento na segunda que vai rodar aqui pelo Classe RON e ele ficou explicando um monte de coisa e eu contribuí aí com o cansaço. Desculpa, professor. Imagina, ai, nossa, acabou com a minha vida, meu Deus. Ajuda que eu dei para a Júciara, acabou com o nosso treinamento, né, pessoal? Imagina, fica tranquilo. Então, a professora Cristina. Então, pessoal, a prova, ela tem muito, ela tem disso também, né, tem arrasta e solta. Então, vai ter na primeira coluna, assim, da página, a atividade que precisa ser feita e na segunda coluna vai ter ali os aplicativos Google que você precisa aplicar em cada uma dessas atividades, tá? Então, você vai clicar com o seu mouse, né, e vai arrastar o aplicativo. Então, a hora que você arrastar e soltar, ele já vai colocar ali certinho, vai ligar, né, a atividade com o que precisa ser feita. Bom dia, professor Clênio, tudo bom? Seja bem-vindo aí. Bom dia, tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, você vai precisar fazer essa ligação. Então, eu vou arrastar aqui, né, então, vamos lá. Coletar feedback dos alunos, pessoal, o que a gente pode usar aí? O Forms. Todo mundo concorda, professor Jorge, que é o Forms? Sim. Legal. Ah, mas, ah, e se eu quiser coletar com o Google Apresentações? Por que eu não posso usar o Google Apresentações, por exemplo, para coletar feedback dos alunos? Porque no Forms, você já tem os resultados e você pode já tabular os resultados com mais facilidade do que no Apresentações, porque o Forms, você já pode criar uma planilha dentro dele, né? Produzir uma planilha e já descer esses dados, né? Isso, exatamente. Bem isso, tá, pessoal? Então, é uma ferramenta para isso mesmo, é uma ferramenta de pesquisa, tá? Então, é um formulário, então, ele é bem adequado para poder fazer esse tipo de pesquisa, tá? Vamos lá. Criar um fluxograma das atividades dos alunos. O que eu posso utilizar? Aí sim, Apresentações. Apresentações. Por que, pessoal? O que um fluxograma é? Qual a principal característica de um fluxograma? Ele mostra o caminhar dentro de uma sequência lógica do que vai ou dos passos que vão acontecer. Isso. Mas de uma maneira? Visual. Visual. Isso, justamente. Justamente. A apresentação, o Apresentações, ele é para isso. Ele é para... E essa é uma grande briga de nós, professores, né? Com os alunos. Principalmente eu, professor Klenio, aqui no Ensino Superior. E os caras teimam em usar a apresentação para poder colocar aquele monte de texto, né? E a apresentação não é para ser textual. Ela é para ser visual. É uma coisa, assim, que a gente usa ela de uma forma estratégica, porque ela é para ser visual. E o aluno, de fato, é o famoso ler lá na frente, né? Com os pequenos, a gente fala, né, tadinhos. A gente vai lá, ó, vai lá na frente, né? Leva lá a sua folhinha, né? Aí ele vai lá na frente, coitado. E vai lendo. A gente, claro, está ali no início da vida acadêmica, não sabe, está com vergonha. Mas no Ensino Superior, a gente briga com os alunos para que eles falam, gente, ó, a apresentação pode ser um apoio, né, para você. Mas você que tem que saber, né, a apresentação. Então, o visual, ela é muito mais visual, né? Deixa eu colocar aqui. Então, vai ser apresentações. Vamos lá, analisar as notas dos alunos. O que a gente pode utilizar, pessoal, para analisar as notas? Lanilhas. 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 Essa turma aqui, vou te falar, viu? Muito bom. A gente pode organizar. Como disse o professor Jorge, né, pode exportar isso para, para, lá, para uma planilha e já pode fechar a nota diretamente, tá? Vamos lá. E o que restou aqui, né? O Docs. O Docs, né? Criaram uma, uma, uma lista, né, de referência bibliográfica. Inclusive, a título de curiosidade, vocês podem utilizar aí o Docs. Docs, ele trabalha com, você consegue inserir nota de rodapé, que é aquela parte de referências, né? Às vezes você buscou um trecho de um texto, parte de citação, né? Você consegue colocar ali nota de rodapé para poder referenciar isso. Você pode usar o Google Acadêmico também para poder fazer pesquisas de artigos científicos, de documentos. E aí você pode pegar essa citação já no formato ABNT para você colocar nesse documento também. Então, é uma ferramenta muito útil aí. E depois, não é foco aqui do nosso treinamento de hoje, mas depois a gente pode falar de Google Acadêmico. É que cai na prova, mas de uma maneira muito mais, deve cair um, acho que só uma ação só com relação a acadêmico, né? Mas é legal para que vocês possam ter aí de conhecimento para levar para os alunos, tá bom? Ok? A Anikele, você não conhece... Desculpa. O Google Acadêmico que você falou, eu não conheço. Ah, tá. Google Acadêmico é esse daqui, ó. Vou abrir aqui uma guia aqui. Então, você vai clicar aqui no Google, normal. Aí você põe aqui, ó, Google Acadêmico, ó. Ele vai aparecer aqui. Esse Google Acadêmico, pessoal, ele é específico para pesquisas de artigos e trabalhos científicos, tá? Então, tá vendo? Artigos, ó, os artigos que estão mais em alta. Então, vamos supor, se eu pesquisar sobre Jean Piaget, por exemplo, né? Ele vai trazer aqui, ó, uma série de artigos, falando artigos, livros, a respeito do autor, tá vendo? Ou então, qualquer outro tema, né? Por exemplo, coronavírus, ciências, literatura, ele vai trazer. É muito bom. Conheci. E o que é legal, Rostrani, é que tem também o formato PDF aqui para você até baixar, tá vendo? Às vezes ele vem com o formato PDF ou doc, para que você possa baixar isso, entendeu? É muito bom. Você consegue refinar sua pesquisa também, ó, por ano. Então, por exemplo, ah, eu quero artigos publicados em 2016, por exemplo. Ou então, desde 2016. Ou então, período específico, né? Classificar por data, né? Pesquisar páginas em português, incluir patentes, citações, enfim, tá? E a outra coisa importante, Júlio, do Google Acadêmico, é que numa pesquisa ele é aceito como buscador oficial, né? Diferentemente do Google, pesquisa normal, mas o acadêmico é aceito na academia como referência, principalmente na revisão sistemática, na revisão bibliográfica, você citá-lo, ele é aceito na academia como pesquisador oficial. Exato. Eu, durante o meu mestrado, no começo de 2017, quando eu estava fazendo revisão sistemática da literatura, aqui na Unicamp eles não estavam aceitando o Google Acadêmico. Eu tive que fazer pelos outros... Buscadores. Pelos outros buscadores. Mas aí, depois que eu terminei minha revisão sistemática, que deu um senhor trabalho, né? Aí, discutiram lá e liberaram o Google Acadêmico. Eu falei, ah, obrigado, agora que vocês falam isso que eu já terminei tudo, mas tudo bem. Mas era uma coisa que era questionável ainda, mas agora já é super aceito. Agora já é aceito. Exatamente. E aqui, a ferramenta que eu estava falando para vocês de citação é essas aspas aqui. Se você clicar, você consegue ter os formatos de citação, está vendo? É muito legal isso. Aqui está a dor de cabeça. Exato. É um negócio chato. É, exato. Você ficar montando, né? Sobrenome, vírgula, nome da pessoa, aí depois o ano, depois não sei o quê. Então, é muito complicado. Então, aqui já... De uma forma muito mais simples. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, aqui está o gabarito, né? Vocês já receberam aí. Então, vamos lá. Então, pessoal, o Google Search, né? Então, vamos dizer assim, a pesquisa avançada do Google é a principal ferramenta do Google. O Google é o que é hoje por conta dessa característica de pesquisa, tá? É o maior buscador do mundo. Se você for imaginar aí, o Google, ele tem aí na mão dele o mundo inteiro com relação às informações. Até as nossas informações, se a gente for ver bem isso. Então, está tudo na mão aí do Google, né? Então, com relação às informações. Então, ele é o primeiro e o segundo maior buscador do mundo. Vocês sabem qual que é o segundo maior buscador do mundo? Tem a mínima ideia. Não? É fácil. É o Google normal? Não. É o Google normal. Não. Então, vai lá. Na verdade, é assim. Wikipedia. Wikipedia. Não. Não é Wikipedia. Wikipedia. Não. Cielo? Não. E ainda mais? É Biscote, Bion. Não. Cielo. Chutando as canelas de vocês. O Guilherme acertou. O Guilherme acertou. Por incrível que pareça. YouTube, pessoal. E ele é de quem? E ele é de quem? Da Google. Da Google. Do Google. Está tudo em casa, né? Está tudo em casa. Exatamente, professora Anny. Então, assim. Ele é o segundo maior buscador no mundo. Hoje, 60%. Tem que ver os percentuais hoje, depois da pandemia. Mas, no mínimo, era 60% do volume de produto digital consumido na rede é vídeo. Então, quando você quer... Ah, eu quero aprender a fazer um ovo gourmet, não sei o quê. Você vai aonde? Vem de YouTube. YouTube. Quero aprender a fazer cesariana, por exemplo. YouTube. Entendeu? Quero aprender... Olha, o pessoal já está tendo conteúdo de medicina pesado já no YouTube, hein? Já está tendo questionamentos, sabe? É muito. Exatamente. É muita coisa, pessoal. Tem tudo ali. Então, é o segundo maior buscador do mundo. Porque o vídeo, ele é didático. O vídeo, ele é mais interativo. Então, as pessoas... É muito mais rápido. Você pega ali um vídeo de 2, 3 minutos. Você aprende ali a estender... A instalar um varal. Entendeu? Não vou dizer... Não aconteceu comigo isso. Foi um vizinho meu, que não sabia instalar varal. Então, ele entrou no YouTube, pesquisou no YouTube e aprendeu a instalar um varal. Entendeu? Então, mentira. Fui eu. Eu não sabia instalar um medito varal aqui. Eu entrei no YouTube lá. O cara ensinou. Eu tinha certeza que era você mesmo. Esse vizinho era só lorota. Geralmente é o vizinho, né, Bruce? A história de vizinho é sempre assim, né? Só para enganar. A André está morrendo de rio ao aparelho que está incomodando. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente troca o sobrenome dela por Félix e bota feliz. Isso, exatamente. É mesmo, é só trocar os... Isso ali por... Mas eu fui buscar como fazer um ovo no micro-ondas. Aí, ó. Está vendo? Quem nunca, né? Entendeu? Alguém tentou cortar a franja aqui, aprendendo com o YouTube ou não? Ou própria franja? Não pelo YouTube, mas por vontade de falar. Foi clandestino mesmo. É você mesmo, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Então, mas é isso, pessoal. Ele é o segundo maior buscador de informações do mundo. Tá? Então... E que já está tudo em casa, né? Com relação às informações. Então, é... E aqui nas habilidades de nível 2 do Google for Education, ele vai medir algumas habilidades aí dos professores com relação ao tipo de pesquisa, tá? E é isso que a gente vai ver aqui, o que pede na prova. O que você precisa fazer na prova para poder ser aprovado nessa habilidade. Nós temos aqui praticamente três tarefas, três partes, vamos dizer assim, em que a gente precisa mostrar para ele que a gente entende, a gente sabe fazer as pesquisas aqui no YouTube. Tá? Não, no Google. Tá? Eu fico fugindo tudo. Mas vamos lá. Olha só, quem lê para mim aqui? Não sei se é a professora Cristina, que ela já foi, coitada. Já está com a voz doendo já, de tanto ler. A professora Simone irá ministrar uma aula sobre autores literários famosos e está procurando informações sobre Machado de Assis para compartilhá-las com os alunos interessados em estudar sobre obras do autor. Utilizando as técnicas avançadas de pesquisa Google, encontre um PDF adequado contendo dados bibliográficos sobre Machado de Assis. Faça o download no Google Drive de forma organizada. Upload, tá? É o contrário. Tu faça o upload. Nossa, é o upload. É que a gente já tem na cabeça o negócio do download. É verdade. Obrigado, professor Leonita. Então, ele vai pedir para vocês utilizarem técnicas avançadas de pesquisa do Google. Tá? Então, aí você vai falar assim, ah, professor, mas técnicas avançadas... Mas não é o mesmo Google ali que aquela... Não, não é. E aí eu vou mostrar para vocês aqui onde vocês acham isso, tá? Então, vamos fazer a primeira ação que ele pede aqui, né? Acesse a pesquisa avançada do Google. Aqui no print de tela já está indicado para vocês, mas aqui eu vou mostrar para vocês ao vivo, né? Então, você vai abrir o Google lá, normalmente, na sua prova, né? Vai abrir essa telinha aqui. E onde que está a pesquisa avançada do Google? Você vai vir aqui no canto inferior direito da sua tela, configurações. Aí vai clicar aqui, ó, pesquisa avançada, tá? Clicou aqui, pesquisa avançada. Ele vai abrir essa carinha aqui para você. Tá? Que aí, o que vocês têm aqui? Vocês têm como refinar muito mais a pesquisa de vocês. Tá? Então, texto, todas as palavras, essa expressão frase exata, qualquer uma dessas palavras, nenhuma dessas palavras. Então, você pode incluir ou então excluir alguns termos que você não quer que venha no resultado da sua pesquisa. pesquisa, números que variam, né, por relação a determinada quantidade de resultados, tá? O idioma, região, né, país, última atualização, site ou domínio. Então, você pode ver que ele dá uma refinada melhor aqui na sua pesquisa, tá? Então, é essa telinha aqui que você vai ter que utilizar lá na prova, tá? E aí, depois de acessado aqui a pesquisa avançada, a gente vai colocar as informações que precisam ser coletadas, tá? Então, qual que é a minha sugestão aí? Você pode colocar Machado de Assis, então você pode colocar biografia, né, Machado de Assis, para que você possa direcionar um pouco mais aí a sua pesquisa. Então, você vai digitar aqui, ó, biografia, aqui já está digitado, né, porque eu já tinha feito a pesquisa, tá vendo? Biografia Machado de Assis, tá? E aí, você, lembra que ele colocou um PDF? Então, você vai ter que restringir isso daqui também. Então, vamos lá, ó, tipo de arquivo aqui, ó, qualquer formato, você vai mudar aqui, ó, para Adobe Acrobat PDF. Você seleciona aqui, ele vai ficar indicado, e aí você clica em pesquisa avançada. Professor Júlio, será que você poderia repetir? Como você chegou aí na pesquisa avançada, eu perdi essa parte. Sim, vamos lá. Eu ia até perguntar se foi muito rápido. Vamos lá. Então, você está aqui na, uma página de Google normal, google.com.br, tá? Aí você vai vir aqui no canto inferior direito aqui, configurações, ó. Clicou em configurações, você vai vir aqui, ó, pesquisa avançada. Ok, obrigada, querido. Nada, imagina. Aqui você vai colocar biografia Machado de Assis. E aqui, tipo de arquivo, você vai colocar Acrobat PDF, tá? Ele pediu PDF para vocês, tá? E aí você vai clicar pesquisa avançada. E aí ele vai gerar aqui os resultados, tá vendo? E aí, ó, olha só, interessante, né? A hora que você gera essa pesquisa, reparem vocês que tem um PDF aqui, quase marca d'água, tá vendo? Com a indicação aqui, ó, de PDF, do lado aqui do, em cima do título, ó. PDF, PDF, tá vendo? PDF, PDF, tá? Qualquer um desses daqui, que você clicar, vai abrir um PDF para vocês, tá? Você pode escolher qualquer um, tá? Se caso não abrir o PDF, você utiliza uma outra, um outro link aqui que abre o PDF para vocês. E aí eu vou clicar nesse segundo aqui, ó. Machado de Assis, o romancista no espaço biográfico. Se ele não pediu nada muito específico, ele pediu o quê? Que tem que ser o PDF e tem que ser sobre o Machado de Assis, tá? E ali eu coloquei biografia para ficar um pouco mais restrita a pesquisa, tá bom? Então, você vai clicar no link aqui, ó. Aí ele vai abrir no formato PDF para você. Ó, abriu, tá vendo? Então, já tá aqui aberto. E aí, lembra que ele pediu para fazer o upload no Google Drive? Para eu poder fazer o upload no Google Drive, o que eu tenho que fazer com esse arquivo aqui, pessoal? Salvar ele, fazer o download, né? Isso, tá? Então, recomendo, né, que vocês façam, façam um download, né? Clica aqui, ó, na setinha para baixo, aqui no canto direito aqui, ó. Fazer download. Aí ele vai abrir o local que você quer salvar. Minha recomendação, pessoal, para efeito de prova, salva na área de trabalho, tá? Área de trabalho, você clica aqui, ó, área de trabalho. Você pode até mudar o nome aqui, ó, para que você possa achar o arquivo depois, né? Coloca lá, Machado de Assis. Se quiser colocar uma numeração para você poder se achar, eu coloquei 01 aqui. Mas coloca de uma maneira que seja mais confortável para você. Aí você clica em salvar. Ele vai fazer o download aqui, ó, do arquivo, tá? Beleza. Fechamos, tá? E aí, o que ele pediu para você fazer o upload? Deixa eu até ler aqui para vocês a indicação aqui do que ele está pedindo, tá? Olha só. Então, encontra o PDF adequado, né? Que é um PDF... Adequado, o que ele diz é do Machado de Assis mesmo, né? Contendo dados biográficos do Machado de Assis. Por isso que a gente colocou biografia. Ó, faça o upload no Google Drive de forma organizada, tá? O que é isso organizada? Que aqui vem um pulo do gato aqui, tá? Que é uma dica para vocês. Vocês vão abrir aqui uma nova guia aqui. Né? De Google. Aí vocês vão vir aqui nos aplicativos, Google Apps. Vão vir aqui em Google Drive. E aí, ele pediu de forma organizada. O que é isso? Para a gente organizar um arquivo dentro do Google Drive, é preferível que você crie uma pasta específica para esse documento que você vai fazer o upload, tá? Porque o que ele está vendo aí? Está vendo sua habilidade de organizar as coisas também, né? Porque se você simplesmente fizer o upload, ele vai ficar solto aqui no meio das pastas, tá vendo? Igual esses arquivos aqui, tá vendo? Está tudo solto. Então, de forma organizada, você vai fazer o seguinte. Você vai criar aqui. Clicar aqui no botão novo. Canto superior esquerdo da tela aqui. Cria uma pasta. E aí, você coloca o nome Machado de Assis. Põe em criar. Aí ele já criou aqui, ó. Machado de Assis. Tá? Aí você acessa essa pasta. Abre ela. E aí, aqui sim, você faz o upload. Tá? Então, você vai clicar aqui ou com o botão direito, né? Fazer o upload de arquivos. Ou então, você pode clicar no botão ali novo também, tá? Vou colocar aqui, ó. Fazer o upload de arquivos. E vou selecionar aqui, na área de trabalho, né? O meu arquivo, tá? Então, Machado de Assis 01. Abrir. Aí ele vai fazer o upload da máquina aqui. Pro arquivo. Pronto. Salvou. Tá? Alguma dúvida, pessoal, aqui? Com relação a isso? Júlio. Oi? Eu tenho uma dúvida. Aquela parte de configurações que você explicou, né? Até explicou duas vezes. No Google, no meu pesquisador aqui não aparece. Não aparece? Aconteceu isso comigo também, porque eu abri uma nova guia, aí foi no Google direto. Aí eu fui e digitei Google lá na barra de navegação. Aí apareceu. Por isso que eu pedi para ele repetir, porque eu não estava achando tão bem. Aí eu fiz isso, entendeu? Eu digitei Google na barra de navegação. Aí abri o Google, uma página nova do Google, e aí deu certo. Entendi. Para mim também, eu tive que fazer a mesma coisa. Ah, tá. Beleza, acabei de fazer aqui e deu certo. É, por isso que eu estou pedindo para ele repetir, porque eu não estava achando. Aí eu falei, bom, ele tá, aí eu falei, vou fazer e deu certo. E até bom vocês me darem esse feedback, embora na prova, como é mais específico, com certeza ele vai estar lá nas configurações. Mas se não tiver também, é uma excelente estratégia fazer isso que vocês estão fazendo. Tá? Obrigada. Professor, eu identifico, aqui tem, ficou, quando eu fiz o upload do, quando eu baixei o arquivo, ele fica na barra ali, embaixo, e ali tem a opção de arrastar ele. Se eu fizer esse procedimento, que é mais rápido do que menu ali no criar, eu posso arrastar ele direto já para a pasta ali. Dá para fazer isso, tranquilo? Dá para fazer, sim. A não ser que você não tenha, uma coisa que eu estou pensando aqui na mecânica da coisa, se você não tiver a pasta ainda criada, você não vai conseguir arrastar para aquela pasta lá da forma organizada, no caso, né, Machado de Assis. E depois de criar a pasta, arrasta o documento. Arrasta. Não sei problema nenhum. Ou você pode arrastar, o grande problema que eu vejo, apesar que o drive da prova, ele é bem, ele é vazio, né, não é aquela mutueira de coisa, né. Deve ter uns 10, 15 arquivos só lá no dia da prova, se não me falha a memória. Aí você pode arrastar para o drive normal, criar a pasta e depois arrastar para dentro da pasta. Também, sem problemas. Não tem problema, tá? Tá, ok. Dá para ser assim também, tá bom? Ok, gente, beleza. Obrigado pela dica aí, professora Anne, né, professora Eliane também, com relação à Ionita, com relação a isso. Então, para a gente estar preparado para a prova, caso a gente não esteja achando ali no configurações, a gente pode fazer esse outro caminho sem problema nenhum, tá bom? Bom, vamos lá. Então, já criamos aqui, né, fizemos o procedimento que foi pedido. Vamos aqui, aqui eu já mostrei para vocês como é que faz o download e tudo, né. Ah, tá. Ele pede também, não é toda prova que cai isso, conversando com alguns professores, foi pedido isso. Pintar a pasta criada de uma cor de destaque. Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão voltar aqui, ó. Essa pasta de Machado de Assis tem que mudar a cor dela, né. Como que você faz isso? Você vai vir aqui, ó, meu drive, né, você vai voltar um passo, né, atrás. Você vai vir aqui na sua pasta, ó, de Machado de Assis aqui. E aí você clica com o botão direito em cima dela e coloca aqui, ó, alterar cor. Aí, se ele não pedir uma cor específica para vocês, vocês podem colocar qualquer cor. Pode ser amarelo, pode ser vermelho, pode ser verde. Colocar esse verde aqui, ó, tá. Aí você vai falar assim, nossa, professor, mas que frescura. Pô, é mudar a cor do negócio. Mas, quando você faz essas mudanças de cores, né, ele falou de forma organizada. Você consegue, visualmente, você consegue localizar melhor os seus arquivos. Tá? Fica mais visual. É por isso. Tá? Então, essa coisa da organização. E é uma coisa que eu até recomendo a vocês, que vocês mudem as cores das pastas do drive de vocês, que vai ficar mais, vai ficar muito melhor para que vocês possam encontrar os seus arquivos também. Fica mais visual. Tá? Coisa que eu não fiz, né? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu estou mudando, ó, essa aqui eu já mudei para azul, entendeu? Então, fica aí como dica também. Tá bom? Vamos lá. E aí, nós chegamos aqui na tarefa 2, né, no cenário 2. Então, fizemos já a parte 1, né, de nível 2, nós já terminamos. Aí, depois, na hora que você avançar na prova, vai vir, ele vai pedir mais algumas coisas para você fazer. Tá? Então, está perguntando aqui, né, a professora Simone quer pesquisar e compartilhar algumas imagens do Machado de Assis. Tá? Então, com os alunos, e usá-las nos projetos desses alunos, né? Então, ele fala assim, ó, pesquisa uma imagem, né, JPEG, adequada, que esteja com licenças comerciais e outras, tá? Na prova, ele vai pedir, provavelmente, com licença de uso, ou então, que não tenha restrição para poder utilizar, tá? Ele vai pedir lá, na prova. Aqui, eu fiz o exemplo com licenças comerciais e outros, porque, por algum motivo, o meu navegador não estava aparecendo essa informação com licença liberada de uso. Tá? Não sei o que aconteceu, e até eu descobrir, a gente não ia ter treinamento hoje. Então, eu trouxe, como exemplo, licenças comerciais e outros, para que a gente possa ter aí uma ideia de como que pede na prova. Tá bom? É por isso que eu coloquei aqui. Bom, e aí, o que você vai fazer? Você vai acessar a pesquisa do Google, né, normalmente. Aqui, pessoal, no caso, você vai acessar uma página de Google normal, tá? Então, a gente vai abrir aqui o google.com.br, você vai colocar aqui, ó, Machado e Assis, aqui nessa página mesmo. Tá? E aí, vamos ver o que ele vai pedir ali agora. A gente já abriu. Machado e Assis. Aí, depois de você digitar Machado e Assis, você vai clicar em imagens aqui, ó. Tá vendo? Vai vir somente as imagens. Lembra que ele está pedindo uma imagem para a gente, tá? Ok? E aí, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó. Vamos seguir aqui o nosso roteiro, para a gente não confundir as coisas. Depois você clicar em Configurações, e aí sim, vai clicar em Pesquisa Avançada. Tá? Não sei se tem alguém fazendo... Eu fui em ferramentas. Fazendo o procedimento. Oi? Eu fui por ferramentas, apareceu... Creative Commons e licenças de uso, ali no ferramentas tem as opções. Isso, licenças... Comerciais e outras, né? Isso, tem. Direitos de uso. Quando você vai em ferramentas, aparece a mão em cor, tipo, tempo e direitos de uso. Aí, em direitos de uso, deu para trocar. Legal. Ok. Existe essa forma de fazer, né? Através do ferramentas, igual a professora Eliane e a professora Anne comentaram. E existe também, ó. Vocês virem aqui em Configurações e também Pesquisa Avançada. Essa pesquisa avançada aqui, você vai colocar, né, no caso, Machado de Assis, que aqui é todas as palavras. É aquela mesma telinha que a gente estava lá da outra pesquisa que a gente fez, tá? E aí, aqui você vai fazer o... vai mudar o formato que ele pede. Lembra que ele pediu lá no enunciado JPG? Então, aqui que você vai fazer esse refinamento da busca. Então, você vai clicar aqui, ó. Arquivos JPG, tá vendo? JPG. Você vai alterar aqui, tá? E aqui também, dentro dessa pesquisa avançada, você tem aqui, ó. Comerciais e outras, tá vendo? Assim como foi mostrado ali pela Anne e pela Eliane, tá? Você muda aqui, ó. Esses comerciais e outras. É como é essa mudança também do JPG, aí é melhor fazer logo tudo por aí, né? Isso. Porque lá você não faz isso. Exatamente, tá? Então, por isso que a gente precisa acessar essa telinha aqui, tá? Mas é bom a gente conhecer esses outros caminhos para a gente saber que existe, tá? Mas é... Até para a gente poder ter mais habilidade com a ferramenta. Isso é ótimo, tá? E aqui, ó. Pesquisa avançada, tá? Clicou aqui. Aí ele vai trazer, ó. Tá vendo que ele já colocou aqui, ó. Tá vendo? No azulzinho, arquivos JPG. Então, todas elas aqui são JPGs. E são com licenças comerciais e outras, tá? E aí você pode escolher qualquer uma. Lá, para efeito de prova, até pelo tempo lá que você tem. Vou pegar essa daqui, ó. Clica nela. Aí você vai clicar aqui também. Lembra que ele falou para fazer o upload também na... Deixa eu ver se é isso mesmo. Se ele pediu para fazer o upload. Se ele faz o upload de forma organizada. Tá? Mesma coisa. Você vai clicar com o botão direito em cima da imagem aqui, ó. E vai colocar aqui, ó. Salvar imagem como. Tá? Clicou aqui. Aí cola também. Eu recomendo na área de trabalho, pessoal, para não ter problema. Tá? Tá aqui a Machado de Assis. Biografia resumida. Dá um salvar. Aí ele vai salvar na sua máquina. Aí você vem aqui no seu drive. O drive já vai estar aberto lá. Acesse a sua pastinha aqui. Vai clicar aqui com o botão direito. Fazer o upload de arquivos. Igual você fez com o PDF. Vai vir aqui na sua área de trabalho. E vai achar aqui a sua imagem. Tá vendo? JPEG. Arquivo JPEG. Abrir. Ele vai fazer o upload. Tá? Eu sempre recomendo salvar na área de trabalho, pessoal. Porque eu já cometi esse erro várias vezes. Eu salvei em qualquer lugar. E aí o que acontece? Na hora de você fazer o upload aqui, você fica caçando o arquivo. Aí você não sabe onde você salvou. E como o tempo é muito restrito dentro da prova, então eu sempre recomendo salvar na área de trabalho. Ok? Professor... Por exemplo, esse do PDF, então, se por um acaso também tivesse acontecido de não aparecer lá embaixo as configurações, eu poderia ter encontrado também por esse mesmo caminho que foi feito para usar a imagem. Concorda comigo? Eu estou errada. É, assim, você consegue acessar a pesquisa avançada por esse caminho que ele deu aí, né, Júlio? Sim, você consegue... Por esse caminho que você deu, você acessa aquela mesma pesquisa avançada que você mostrou acessando lá por baixo. Exatamente. Exatamente. São dois caminhos. Não é isso? Você está concordando comigo, então? Sim, eu estou concordando, é que a gente não tinha achado, nós duas não tínhamos achado, lembra? Eu não sei o que eu estou perguntando. Exatamente. Provavelmente ele pede o caminho, ele quer ver se nós sabemos o caminho, né? Porque para buscar a imagem JPEG também, eu posso digitar o nome da imagem ponto JPEG. Ele vai trazer todas as imagens JPEG. Então, eu acho que ele quer, na prova, né, nós precisamos mostrar que nós sabemos o caminho, isso? Exatamente. O que eu vou passar aqui para vocês, pessoal, existem várias formas, já devem ter percebido, né, para criar pasta, para poder fazer upload, não sei o quê. Existem várias formas. O que eu vou passar aqui para vocês é um feijão com arroz, assim, muito bem detalhadinho, que não vai ter erro, que você vai conseguir chegar onde precisa, entendeu? E às vezes de uma forma mais direta, entendeu? Ah, professor, mas eu tenho a habilidade de clicar e arrastar. Ah, mas eu tenho, eu vou por ali, não tem problema nenhum, tá? Vai depender da habilidade que você tem para poder fazer a prova, tá? E você deve, pode e deve utilizar isso ao seu favor. O Whitson, o Whitson, desculpa se eu falei, se eu pronunciei errado o seu nome, professor. Deu uma outra ideia aqui, olha só. Criar uma pasta na área de trabalho para você salvar ali dentro da pasta de trabalho do seu computador e fazer o download, né, no caso, ali dentro dessa pasta específica, para que você não perca esse arquivo, tá? São todas dicas de ouro que a gente está comentando aqui, que servem para você poder ganhar tempo, ganhar tempo na prova. Coisa que não tem, entendeu? Ô, Júlio, eu acessei aqui o meu Google e essa parte de baixo que tem no seu, no meu não tem. Isso. Exatamente isso que a gente comentou aqui na, é, outra forma de acesso que existe, professor, é você entrar pelo Google mesmo e depois clicar em configurações avançadas, assim como fez a professora Aniquel e a professora Eliane também. Mas na prova, na prova, é, pelo que eu me lembro, tá? Lá que vai ser criado um perfil novo para você lá. Lá dentro das configurações vai estar, as configurações vão estar nesse lugar mesmo que eu mostrei para vocês aqui. Eu lembro que estava exatamente na parte inferior, né? E você consegue acessar, tá? Ok. Obrigado. Júlio, pode ser a versão do Google Chrome, será? Pode ser também. A versão do Google Chrome, né? Exato. De repente a última versão tem isso, né? Exatamente. Verdade, eu também pensei nisso. Tanto é que... Na aula eu vou atualizar. As essências de uso que vai pedir lá na prova para vocês, que eu tive que fazer com outro, com uma outra atribuição que não está aparecendo para mim, mas na prova vai aparecer, entendeu? Que é imagens com licença livre de uso. Vai aparecer com um termo assim, entendeu? Para vocês lá. Dentro da prova vai aparecer. Mas como eu não tinha, não estava aparecendo aqui no meu Chrome, provavelmente por falta de atualização, talvez, eu decidi fazer com esse exemplo só para vocês terem ideia de como que aparece para vocês na prova, entendeu? Pelo menos assim, o ambiente da prova vocês não vão estranhar no dia lá, entendeu? Vai pedir somente diferente o termo, tá bom? Beleza, gente? Podemos avançar? Ok. Então, mais aqui. Tá, já salvamos a imagem. Tá. O aluno João, né, da turma da professora Simone, está muito interessado nas obras de Machado de Assis e quer ler mais sobre o autor em tempo livre, tá? Aluno de ouro é esse, hein? Nossa, muito bom. Vamos lá. Usando a pesquisa do Google, Google Livros, encontre o livro Memórias Póstumas de Brascubas, escrito por Machado de Assis. No Gmail, envia um e-mail para o aluno João com o link do livro encontrado, tá? Então, como que vocês vão fazer? Olha só. Vocês vão abrir. Como que vocês fazem para entrar no Google Livros? O Google Livros, pessoal, é um repositório do Google, na verdade, é um banco de dados do Google, assim como é o acadêmico, que ele é focado somente para livros, tá? Então, livros de domínio público, livros em PDF, tá? Então, e fique tranquilo também que como é acesso aberto, os livros que estão ali são... Pode ser que não apareçam algumas páginas, assim, do livro, mas estão ali porque tem autorização, tá? Então, fique tranquilo com relação a isso. Então, como é que vocês vão acessar isso? Vocês vão clicar aqui numa nova guia, vão abrir uma tela de Google, normalmente. Aí você vai colocar aqui, ó, Google Livros. Ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Books.google, tal. Aí você clica aqui, Google Livros. Tá? Aí ele vai ter essa carinha aqui, ó. Google é escrito Livros aqui. Aqui você vai colocar o título que ele está pedindo lá. Então, como é o nome cumprido, né? Vamos pegar aqui o nome, né? Memórias Póstumas de Brascubas. Sempre utilize o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, que os nossos queridos alunos cansam de utilizar, né? No caso aí, para poder fazer trabalho, né? Então, você vai clicar aqui na lupinha, cola aqui, né? Memórias Póstumas de Brascubas, clica aqui na lupinha. E aí ele vai mostrar aqui, ó, alguns exemplos, né? Para vocês, tá? E aí você pode... Tudo que está aí, está livre de direito autoral? São de domínio público? A grande maioria deles, professora. Ah, tem que conferir, então. Não, na verdade, para efeito de prova, você não precisa ficar conferindo essas coisas, não. Ah, tá. Não precisa fazer essa análise, não. Tá? Então, a não ser que ele peça. Ah, enfim, mas eu não vi até hoje ele pedindo. Ele só quer saber se você sabe identificar, buscar dentro do Google Livros uma obra, por exemplo. Entendeu? Bom, e aí... Bom, um exemplo... Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Memórias Póstumas de Brascubas, tá? Vou clicar aqui, esse vermelhinho aqui. Aí ele vai abrir o arquivo para vocês, ó. Tá vendo? Ele aparece aqui, ele tem esse layout, tá? Ok. Aqui ele já grifa o nome, porque ele está encarando essa pesquisa aqui que você fez, não tem problema nenhum, tá? Então, só vou mostrando a carinha aqui para vocês, tá? E aí, como que você faz? Ele pediu para enviar o link para o aluno João, tá? Para enviar esse link, pessoal, tem aqui, ó, esse ícone aqui, dessa correntinha, que é o mesmo ícone de link que a gente tem nos outros aplicativos, tá? Aqui, ó, na parte... Onde eu estou mexendo com o mouse aqui, ó. Do lado dessa tesourinha. Você vai clicar aqui nesse... Nessa correntinha. E aqui você dá um Ctrl-C. Não, Ctrl... É, um Ctrl-C. Ou então você clica com o botão direito e coloca aqui, ó, copiar, tá? Copiar o link. Ok? Copiou o link, aí você vai abrir o seu Gmail, tá? Se ele não estiver aberto ainda durante a prova, você vai clicar aqui, ó, nova guia. E vai abrir o Gmail, tá? Normalmente, abre o Google aqui. Aí aqui, ó, ele já está aqui indicando o Gmail. Está vendo no canto superior direito da tela? Clica aqui, Gmail. E vai abrir a caixa de entrada lá, o seu da prova, no caso. Não é a sua caixa pessoal, tá? É uma caixa que ele criou para a sua prova, tá? Você vai clicar aqui em Escrever. Não precisa ficar conferindo nada aqui. Clica em Escrever rapidamente. Ele vai abrir uma nova mensagem para você. Assim que a minha internet colaborar. Esperem um pouquinho. Antes de meio-dia a gente sai daqui. Aí você vai colocar aqui... Ele deu o nome do João, né? No caso, a hora que você clicar, começar a digitar aqui João, já vai aparecer o nome do aluno. Eu não tenho nenhum João aqui. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui... Vou colocar a professora Ionita, vai. Aqui. Vamos supor que era para a aluna Ionita. Aí você vai colocar aqui, ó. Link do livro. Bem simples assim. Coloca aqui, ó. Link. Então, Ctrl V. Pronto. E envia para o aluno, tá? Simples assim. Ah, professor, eu preciso colocar mensagem. Olá, João. Olá, Ionita. Não, pessoal. Não precisa fazer nada disso. É bem mecânico mesmo. É bem... Assim, bem áspero mesmo, tá? Simples assim. Tá vendo? Ele colocou o link aqui. Você vai dar o enviar. Você vai receber aí, tá, professor Ionita? Pronto. Fez isso. Acabou a prova com relação à pesquisa avançada do Google. Tá? Pessoal, foi muito rápido essa última parte. Não, tranquilo, Júlio. É bem isso que é para fazer, tá? Então, é acessar lá o Google Livros, colocar o nome, vai abrir a obra, pega lá o link, abre o Gmail, coloca o nome do aluno, coloca lá no assunto, por exemplo, se é livro, vai lá no corpo do e-mail, cola o link e manda. Pronto. Acabou a prova de pesquisa avançada do Google. É bem isso mesmo, tá, professor? Tão simples quanto. Ok? Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Abra os microfones aí. Perguntem se tiverem dúvidas. Tchau. 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 Tchau.